Hoje, domingo, dia do Senhor, a glória de Deus resplandece na sua humilde serva, a Virgem Maria. As festas marianas, irmãos e irmãs, são onde Deus é mais glorificado, onde Ele assume o papel mais poderoso e direto, porque atesta onde a sua graça, onde o seu amor alcança no ser humano, no caso como em Nossa Senhora, que ela própria se declarou. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Deus dispôs realmente dela, fez dela a pessoa escolhida entre todas as mulheres para trazer ao mundo o seu filho, Jesus o Salvador. Ela foi escolhida entre todas as mulheres. Por isso, Isabel vai dizer exatamente a ela isso. Feliz és tu que acreditaste. E porque acreditou, ela possibilitou então que nela o verbo se fizesse carne. Como Deus a preparou de uma maneira maravilhosa, ímpar, fazendo com que ela fosse preservada do pecado, desde o primeiro instante da sua concepção, significa que o seu corpo também não poderia conhecer a corrupção da carne, que é fruto do pecado. A morte é algo natural, mas a corrupção é fruto do pecado. Então, a igreja sempre acreditou que Maria, terminado o curso da sua vida terrestre, foi arrebatada à glória do céu. Esse privilégio que nós celebramos hoje, no dia da Assunção de Nossa Senhora, é um privilégio que Maria tem no sentido de que ela foi adiante, foi à frente. Mas nós, seus filhos, estamos destinados por Deus, pelo fato de termos sido batizados, termos sido consagrados a Ele no Santo Batismo e na Crisma, estamos destinados a participarmos da sua glória. Jesus disse com muita clareza, eu quero que onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me deste. Está em João capítulo 14. Então, nós caminhamos nessa esperança. Nós somos homens e mulheres, cuja miopia só alcança o tempo presente. Nós olhamos em perspectiva de eternidade. E olhar Nossa Senhora hoje na glória do céu, em corpo e alma, em toda a sua realidade humana, nos traz a esperança, que ela não é vã. A promessa de Deus não é vã. Já se realizou nela, vai se realizar em nós. Nós um dia estaremos também, corpo e alma, glorificados diante de Deus. Isso é a Assunção. Quer dizer, sermos assuntos assumidos inteiramente por Deus na nossa realidade humana completa, espírito e corpo, para glorificá-lo, chegando ao ápice, ao ponto mais alto da nossa condição humana. Sermos homens novos, mulheres novas, transfigurados pelo Espírito. E aí vale a pena aquilo que São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios. Olho humano nunca viu. A mente de nenhum homem jamais imaginou. Ouvido de qualquer pessoa, jamais escutou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a nossa esperança. Nós caminhamos como Maria para a glória e participaremos com ela um dia. Aquele canto popular tão bonito é expressivo Com minha mãe estarei na Santa Glória um dia.